Eu tô numa busca pelos inventários banidos mais caros do CS e eu encontrei esse aqui que vai deixar vocês de boca aberta, porque quando eu filtrei pelos itens mais caros do inventário, me apareceu logo de cara uma página e meia de Dragon Lores e mais dezenas, centenas de outras skins high tier, que doideira que vai ser esse vídeo aqui, vamos lá. Bom, digamos que antigamente no CS você usava muito como moeda de troca a AWP Dragon Lory e também a M4 Hall, digamos que eram skins desejadas, valorizadas, que você conseguia muito fácil fazer uma trade usando elas pra pegar outras skins, sejam elas high tier ou sejam elas skins mais baratas pra você dar cash out, por exemplo. Eu mesmo em algum momento tive uma quantidade absurda, tipo uma página de House, uma página de Dragon Lores também, mas alguns inventários daquela época que tinham essas quantidades absurdas desses itens high tier acabaram sendo banidas. E essa conta da Steam é uma delas, tá variada aqui pela minha extensão, em 5 milhões de reais. E na moral, quando eu vi essa página de Dragon Lores, nostalgia, mil pensamentos, só que uma coisa eu fiquei pensando, caraca, eu não acredito que essa conta está banida e eu preciso fazer um vídeo falando sobre ela. Quando esse perfil foi banido não custava 5 milhões de reais, é claro. Eu rodei um cheque aqui para esse link da Steam, com essa Steam. 64 ID e tá com um Shadow Ban. Na real, nessa época aí, tá, que provavelmente a conta foi banida, era mais comum Shadow Ban do que hoje. Hoje tá mais comum Community Ban, que priva o inventário, ou Vac Ban, que fica ali o vermelhinho, né? Shadow Ban é um banimento mais discreto, que a Valve aplica pra alguns tipos de pessoas, geralmente quem comete algo, tipo, grave, tá ligado? Um crime envolvendo algo aí com skins de CES, algo do tipo, tá ligado? E percebam que esse perfil tinha um site, esse Vgo Weeper, que eu não conheço, no nome da Steam. Isso me traz uma ideia de que talvez essa Maria, ou esse talvez seja só um Alias, aí só um nome aleatório, esse perfil da Steam pode ter sido banido por ter relação com esse site. Pra ter essa quantidade de itens, pode até mesmo ter servido em algum momento como bot de um site de apostas. Aparentemente, os primeiros comentários aqui, lincavam essa conta com um Scammer, ou falavam que essa conta estava escamando skins. Pode ter sido o caso também do banimento ter acontecido, tá? Scammers do passado receberam Shadow Ban inúmeras vezes. Na esperança de tentar descobrir algo a mais nessa conta, eu vou buscar aqui na database CSGO Float as skins que passaram por assistir em algum momento. Mas a lista é gigantesca e eu não tô conseguindo ter rastro de nenhuma dessas skins, tá? Não tô conseguindo ver de onde que elas vieram. Se a gente busca apenas por Alp Dragon Lore, olha a quantidade de Dragon Lores que tinha nesse inventário, era alta mesmo. E aqui pelo CSGO Exchange, eu vou conseguir encontrar alguns registros, alguns históricos. Essa conta estava ativa em 2016, comprando skins do CS Money e do AP Skins, cara, naquela época. A gente rastreia realmente a maior parte das skins aqui, high tier desse inventário, vindo do site CS Money. Mas também tem uns itens que vieram direto de perfis da Steam, tipo essa caramba de fade. Portanto, esse perfil não estava pegando skins apenas de sites, ele também pegou algumas skins de inventários de pessoas. Será que ele tava escramando mesmo a galera? Se liga, eu achei até mesmo uma Glock Fade com dignitas holográfico de Kato XIV nesse inventário. Tinha uma quantidade absurda de algumas skins, tipo assim, 23 de Goblaze. Tinha 26 Fire Serpent nesse inventário. Cara, olha isso! Entre Dragon Lores de todos os floats, a gente consegue contar 29. Esse inventário tinha ainda 17 House, 5 Alps Medusa, 10 Carambus Fades e mais centenas de outras skins e facas. Olha, se essa tal da Samaria conseguiu roubar todas essas skins, meu amigo, que habilidade pra escamar, hein? Mas ó, sério, sendo mais realista agora, não tenho certeza qual foi o caso. A gente vê muitas skins vindo de sites como o CS Money, que é um site de troca. E muitas skins eu consegui rastrear vindo de pessoas mesmo, né? Que tinham uma conta da Steam aí, né? Usuários normais. Eu tentei encontrar alguma skin que fosse Blue Jam. Sei lá, alguma indicação de que esse perfil tava colecionando skins. Mas todas as facas e a casca Easy Hard desse inventário não tem um pattern específico. Então me parece que realmente ele tava apenas estocando todos os tipos de skins líquidas possíveis. Possivelmente escamando pessoas no processo. E eu fiquei impressionado de como que esse inventário conseguiu juntar tantos itens e depois ser banido. Será que ele não tinha nenhum pressentimento de que esse banimento tava vindo? Será que ele não tentou esconder nada? Ou será que esse é apenas um dos inventários que faz parte de uma rede maior de inventários que tava envolvida aí em escamar pessoas e colecionar milhares de skins de CS? Bom, acho que a gente não vai descobrir muito cedo. A não ser que eu faça uma pesquisa ainda maior e tente encontrar outras ligações pra esse perfil da Steam. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito desses perfis banidos. Será que eu devo investir mais tempo nisso? Ou deixa quieto. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.